E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área para nós analisarmos um edital fantástico, um edital unicórnio para aquela galera que está pensando em fazer concurso e quer uma concorrência baixa. Concurso Seara Santa Catarina para psicólogo, uma remuneração muito alta e você confere aqui, do nosso lado, a análise do edital. Uma remuneração de quase R$ 7 mil, vocês podem ver aí uma vaga, Banca Amauc, pouquíssimo conteúdo. Nós já temos, inclusive, aulas lançadas no nosso site, no Psicologia Nova. Professor, mas e português? Como é que eu estudo? Conversa com o Batman, que ele vai te dar a melhor orientação, ok? Já tem curso, já tem aula lançada, é um tiro muito rápido, a prova está logo ali, um mês e meio, mais ou menos, até a data da prova. Dá tempo porque tem muito pouco conteúdo, de verdade. Então, aquela galera que está correndo aí, Ah, eu quero fazer um concurso para tribunal. Às vezes, o concurso aqui da nossa Prefeitura de Seara, Santa Catarina, que paga quase R$ 7 mil, vai ter, digamos assim, benesses melhores do que muitos tribunais, uma remuneração certamente maior. Maravilha? Recado dado, seja muito bem-vindo ao curso, eu quero que você tope. Aliás, pense com carinho nessa grande oportunidade, porque muita gente vai começar a correr para outros locais. A retomada dos concursos já começou, ok? Um abraço, até os próximos vídeos, tchau, tchau! Tchau!